Vamos sair pra algum lugar, quem sabe até dançar Na beira mar, a lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar, o que tem que ser, será E aí? Não sei fingir, se meu olhar só faltava lá Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou, o Igor Costa vai falar Pirata Beat de frente pro mar Na Casa das Dunas Todo domingo 100% Forró Awww Awww Awww